Muita gente sonha em comprar uma casa, um carro ou fazer aquela viagem. Eu gostaria mais de conhecer o nosso país, o Brasil, as praias, os lugares. A Patrícia já fez várias viagens a passeio, ela já se organiza para a próxima e será internacional. O destino, Portugal. A gente está pensando ainda em ir para conhecer Portugal, minha amiga está lá em Porto. A gente está pensando em ir lá visitar ela nas minhas férias de julho. Os donos de agências não têm do que reclamar. Nesta, os pacotes de viagens já estão praticamente vendidos. Os locais escolhidos são os mais variados. Para o Natal, tem cliente que fechou o negócio em julho e vai passear em um cruzeiro, unindo o útil ao agradável. Quem pagou, fechou o pacote com tudo incluso. Tem também os resorts. Muita gente fala assim, eu não vou gastar, eu vou aqui para o litoral. Às vezes, uma viagem para o litoral de carro, quatro, cinco dias, ela pode ficar mais cara do que uma viagem para o Nordeste de uma semana. Onde você vai ter avião, vai ter hotel, vai estar com transporte e outras opções de lazer. Já para a passagem de ano e férias de janeiro, os poços caldenses preferem destinos onde há praias. Os lugares preferidos são Rio de Janeiro e Águas do Nordeste. Os pacotes podem ser vendidos em até dez vezes sem juros. A vantagem para quem gosta de viajar é se programar. Se você programar com antecedência as suas férias, você sempre vai conseguir encaixar um destino para você ir. Mas é preciso ter cautela. Antes de fechar qualquer negócio, é preciso saber se a agência de turismo está cadastrada na Associação Brasileira das Agências de Viagens e o Cadastur, que é um órgão ligado ao governo. Saber também se a agência tem muitas reclamações no PROCON. O ideal é que você busque informações, informe-se inclusive com o seu amigo, que já viajou por alguma agência, qual é a agência que utilizou ou não, para que você não caia numa furada. E cuidado, muito cuidado com a compra da internet. Porque na internet você tem várias letrinhas miúdas, você não sabe com quem você está negociando do outro lado, e aí você acha que está pagando barato e quando você for ver o barato ficou caro. Informação nunca é demais. Tudo isso para que a viagem dos sonhos não se torne um pesadelo. Depois de tudo pronto, é arrumar as malas e aproveitar o passeio. Eu queria conhecer muito a Grécia, que eu acho muito bonito. É a paisagem, né? Eles falam que é uma cidade muito antiga, mas eu sempre quis conhecer a Grécia. Vem, faz um cálculo, simula, porque realmente hoje é barato ainda viajar. Vem, faz um cálculo.